Pra que que você precisa de Copa América aqui? Domina Neymar, morreu mais um. Deu pela esquerda, recebeu o lateral brasileiro, morreram mais 30. Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Pra que Copa América num país onde já morreu quase meio milhão de pessoas? Isso é uma irresponsabilidade absurda, impensável uma coisa dessa. É desumano uma coisa dessa, cara. É tudo que a gente não precisa. Vai correr atrás de vacina, pô. Vai comprar vacina. Pô, vai correr atrás de leito, de oxigênio. Aqui em São Paulo, o governo de São Paulo ontem disse que não tinha nada a ver. Olha, pode ter futebol aqui. Agora o Dória voltou atrás. Ontem eu dei um cacete aqui. Pô, o governo de São Paulo disse o que ontem, ô Garrafa? Que não era contra, não tinha nenhum tipo de problema. Ontem disse que não era contra. Hoje eu dei um cacete ontem. Falei assim, ah, mas o governo de São Paulo que é contra, que é a favor da ciência e da tecnologia, disse que é tudo legal, a Copa América aqui. Hoje o Dória voltou atrás, não voltou? Até agora em nota, saiu agorinha mesmo. Depois de muita conversa com o centro de contingência, a gente entendeu que não é o momento pra trazer a Copa América pra São Paulo. Isso é um gesto de grandeza do Dória. É muito difícil a gente ver gestos de grandeza no Dória, mas eu tenho que reconhecer que é um gesto de grandeza. Pelo menos voltou atrás. Do mesmo jeito que ele foi pra Miami e reconheceu o erro, ele reconheceu agora também que Copa América é um absurdo. E fez muito bem.